Todos nós temos um cérebro. Essa parte de cima aqui chama neocórtex. E essa parte branquinha aqui chama sistema límbico. O sistema límbico, que é a branquinha, ele tem duas funções básicas. De fazer sobreviver e reproduzir. Só que tem uma outra parte, que é o neocórtex. E o neocórtex, ele é um puxadinho. Ele veio depois. É uma evolução que só nós, seres humanos, temos. Ele cuida de linguagem. Então, você só consegue me escutar agora, entender o que eu falo, porque você tem um neocórtex. Isso acontece tudo no neocórtex. E logo, também, raciocínio. Hoje, a gente consegue tirar foto em ressonância magnética, botar as fotos, pedir para a pessoa decidir. E mesmo quando ela acha que decidiu aqui em cima por linguagem, decidiu primeiro aqui embaixo. E esse cara aqui só racionalizou a decisão que ela tinha feito. Só que a maioria das vezes, quando a gente faz uma venda, a gente vai fazer uma venda para o cara que não decide. E quando, é tipo você querer vender um sistema para um síndico num prédio e falar com um porteiro. Não é o porteiro que decide. O problema é você acha que o porteiro decide. Não decide. Agora, como é que você conversa com essa parte branquinha aqui? Toda linguagem. A música tem linguagem? Tem. Música é língua. Dá para falar com música. Quais são as palavras da música? As notas e os acordes. O português tem linguagem? Sim, tem. Quais são as palavras? Conhecemos. O alemão tem? Tem, sim. Então, para você conseguir o idioma que fala com o sistema límbico, com a emoção das pessoas, você precisa saber quais são as palavras. E as palavras se chamam... Gatilhos mentais. O primeiro cara que eu vi um estudo sobre gatilhos mentais é um cara que se chama Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro que se chama Pense Rápido, Pense Devagar. Isso, você pode comprar o livro lá, é bem mais técnico. Ele ganhou até um prêmio Nobel. Não pelo livro, mas pelo trabalho que ele fez. Olha só, o cara ganhou o prêmio Nobel. E ele começou a sacar os gatilhos mentais. Gatilhos mentais são fenômenos, em linguagem ou não, que fazem as pessoas, principalmente o sistema límbico, agir ou prestar atenção. Um exemplo de gatilho mental, mais fácil, por exemplo. Um clássico se chama reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte, quando alguém faz alguma coisa boa para você, você quer fazer uma coisa boa para ela. É um desejo quase incontrolável. É uma coisa... E como é que isso aconteceu? Geralmente, quando a gente era um homem da caverna, quando o cara trazia um prato de comida, você... Pô, esse cara trouxe um prato de comida, deixa eu levar um para ele. E a parte da nossa espécie que tinha essa reciprocidade acentuada, sobreviveu. E o resto morreu. Por isso que a nossa espécie tem pré-programada reciprocidade. Você não precisa ensinar para o seu filho a reciprocidade. Ele sabe. Meu filho com quatro anos, eu acho que é quatro ou três, fiz uma festa de aniversário para ele. Ele no outro dia estava abrindo uns presentes, sabe? Se tem sempre uns presentes que não abriu no dia, ele virou. E eu falei assim, e aí, gostou, Noah? Ele, gostei, papai. Amanhã a gente faz uma para você. Eu nunca ensinei meu filho a reciprocidade. É pré-programada, é mais forte que ele. Até porque na nossa língua, quando alguém faz uma coisa de boa, bem para a gente, o que a gente fala para ele? Obrir. E obrigado vem de quê? Obrigação. Já pararam para pensar nisso? Eu me sinto obrigado. Qual o outro gatilho mental que tem muito forte? Autoridade. O que é autoridade? Quando a gente não sabe melhor, a gente procura alguém que é especialista para nos aconselhar. A primeira autoridade que vem é o pai. O pai é Deus. Para uma criança. O pai falou, pai, é verdade. Começa assim. E por que a gente fez isso? Sobrevivência. O ser humano não conseguia aprender tudo de tudo. Então ele precisa de um atalho de decisão. E antigamente, a gente achava que a autoridade vinha só do diploma, do tempo de serviço. Mas tem coisas que geram, hoje em dia, o mundo está mudando, gente. Muito mais autoridade. Que idade. Tempo de serviço. Até porque se tempo de serviço fosse sinônimo de expertise, motorista de táxi ia ser campeão de Fórmula 1, né? Não é necessariamente. Não é PHD. Você balança uma árvore e cai 20. Mestrado. 20, 30. Às vezes o profissional liberal, não consigo vender, Érico, não consigo vender. Faz uma especialização para ter mais um título. Consegue vender menos ainda. É muito louco isso. Autoridade. Dá para gerar com muito outras coisas. Por exemplo, Resultado. Nada gera tanta autoridade quanto resultado. Independente de quanto tempo você levou para fazer isso. Tem um outro jeito de gerar autoridade fortíssima. Conteúdo. E os gatinhos mentais se entrelaçam. Quando o cara dá um conteúdo, você vê que ele entende do que ele está falando, que faz sentido, o nível de autoridade gera. Outra coisa que gerou autoridade. Eu precisava ter falado mais nada. Para quem não me conhecia, eu estou aqui, vocês estão me escutando. Logo, eu tenho o quê? Autoridade. Porque isso gera um outro gatinho mental que chama prova social. Quando a gente não sabe melhor, a gente faz o que os outros fazem. É o efeito manada. Nada de certo ou errado com isso, é só o que é. Então, prova social gera ação. Reciprocidade gera ação. Autoridade gera ação. Prova social também gera ação. E é muito louco que eles se intercalam, porque prova social gera autoridade. Um gatilho reforça o outro. Vamos pegar um gatilho de atenção, então? Porque eu falei que a gatilho mental gera um gatilho muito forte. É a história. Eu não sei porquê exatamente, mas o ser humano ama a história. Ele presta atenção. É a história. Vocês precisavam ver vocês. No começo disso aqui, tem sempre alguém que está de braço cruzado, e nada de errado, tá? Mas o que significa braço cruzado? Significa reticência. Estou me protegendo. Quando eu começo essas aulas, a galera cruza o braço, até porque um ou outro veio arrastado pra cá. Não queria vir pra cá. Só que quando eu começo a contar a história, abre. É impressionante. E tem mais. Cara, um muito forte. Escassez. A gente dá mais valor praquilo que é escasso. Ponto. Tudo que é mais escasso tem mais valor. E em escassez começam a desdobrar vários gatilhos. É um gatilho fonte de outros gatilhos. Por exemplo, um gatilho mental de evento. Cara, evento. Um gatilho mental de atenção. Por que que é um gatilho mental de atenção? Hoje ninguém tem tempo pra nada mais. Tá todo mundo no celular. Você não tem mais tempo de... E por que que vocês estão aqui? Porque isso aqui é um evento. O que que é um evento? É uma oportunidade de aprender uma coisa que se você perder, não vai ter. Gatilho mental fortíssimo. É menos racional do que você imagina. Outro gatilho mental muito forte. Desapego. Se você tá com a estrela do desespero na testa, o seu valor naturalmente abaixa. Cara, tem cerca de 23 gatilhos mentais. E é engraçado que quando eu expliquei esses gatilhos mentais, alguns de vocês vão perceber eu aplicando em vocês. O tempo inteiro. E o mais louco disso tudo, quando eu estiver aplicando um, percebe o que você tá sentindo. Percebe que se o fato de saber que eu tô aplicando o gatilho vai fazer você parar de sentir. Não faz. Principalmente que eles são íntegros. Eu não tô mentindo. 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 Obrigado.